O carro incendiou no bairro Margarida Galvã, perto das quatro horas da tarde da terça-feira, em dois vizinhos. Segundo o motorista, que não sofreu ferimentos, o fogo teria começado no motor logo após ele ter deixado uma oficina mecânica. Os bombeiros foram acionados, mas as chamas se alastraram rapidamente. Mesmo com a intervenção dos militares, o carro ficou completamente destruído.